Pluto Brega Quando vi me desumbrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desumbrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desumbrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo eu sendo quebrado Mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer A felicidade é a simplicidade da zona rural É com muito orgulho que levanto cedo E vou pro curral Vejo gado berrando, pássaro cantando Ao redor da casa Isso tudo é luxo, gosto dessa vida E não troco por nada Quando é fim de semana Reúna os amigos e farra até as horas Ilumina a sua fogueira E nossa balada é roda de viola Quando é fim de semana Reúna os amigos e farra até as horas Ilumina a sua fogueira E nossa balada é roda de viola Agasso o arelhão Agasso o arelhão Vejo gado berrando, pássaro cantando Ao redor da casa Isso tudo é luxo, gosto dessa vida E não troco por nada Quando é fim de semana Reúna os amigos e farra até as horas Ilumina a sua fogueira E nossa balada é roda de viola Quando é fim de semana Reúna os amigos e farra até as horas Ilumina a sua fogueira E nossa balada é roda de viola Almeida a sua fogueira E nossa balada é roda de viola Pensei que a padrecinha tinha um coração duro Mas ela se apaixonou no meu jeito maturo Eu trago a simplicidade do interior Não nego a traição do meu velho amor Eu nasci lá na roça, não fui na cidade Sou filho de vaqueiro, não de empresário Se liga que tô mandando para todos os companheiros As padrecinhas gostam de um mato do vaqueiro Na pista elas competem, lá na festa elas escutam A mulherada gosta de uma pegada bruta Se liga que tô mandando para todos os companheiros As padrecinhas gostam de um mato do vaqueiro Na pista elas competem, lá na festa elas escutam A mulherada gosta de uma pegada bruta H&M Produções gravando tudo ao vivo Eu trago a simplicidade do interior Não nego a tradição do meu velho amor Eu nasci lá na roça, não fui na cidade Sou filho de vaqueiro, não de empresário Se liga que tô mandando para todos companheiros As patricinhas gostam de um mato do vaqueiro Na pista nós compete, lá na festa nós escuta A mulher era gosta de uma pegada bruta Se liga que tô mandando para todos companheiros As patricinhas gostam de um mato do vaqueiro Na pista nós compete, lá na festa nós escuta A mulher era gosta de uma pegada bruta É pra tocar, é pra tocar o paredão Os manos e vão, viva, viva, viva Essa é mais uma do repertório novo, menino As mãos e vão, viva, 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 viva Nunca pensei que você fosse fazer tanta falta Ainda me lembro da primeira vez que te beijei E quanto mais o tempo passa Eu ainda me lembro quando a gente fez amor Os primeiros beijos da primeira vez que a gente se encontrou Eu ainda me lembro quando a gente fez amor É uma esperança de um dia você voltar E olhar nos olhos de uma maneira que me faz lembrar Dos primeiros beijos da primeira vez que a gente se encontrou Eu ainda me lembro quando a gente fez amor Dos primeiros beijos da primeira vez que a gente se encontrou Eu ainda me lembro quando a gente fez amor Chama na porta, papai Eu ainda me lembro quando a gente fez amor É uma feira apaixonada Repertório novo, papai Eu sei que eu sou um playboy rico lá na capital Sou um simples vaqueiro da zona rural Mas pode ter certeza que eu tenho amor pra dar Eu sei que a vida dela é diferente da minha Filha de empresário parece rainha Enquanto a minha vida é nas vaquejadas Mas se ela quiser o amor desse vaqueiro Só peço uma coisa e aceite do meu jeito Não peço pra mudar Porque isso eu não aceito Vaqueiro é assim O dito é feito E ela me disse assim Aí eu vou de pé Sua sinceridade Encantar qualquer mulher Eu vou largar o luxo Por sua simplicidade Sei que o vaqueiro ama Quando ela ama Eu sei que a vida dela é diferente da minha Filha de empresário parece rainha Enquanto a minha vida é nas vaquejadas Mas se ela quiser o amor desse vaqueiro Só peço uma coisa e aceite do meu jeito Não peço pra mudar Porque isso eu não aceito Vaqueiro é assim O dito é feito E ela me disse assim Aí eu vou de pé Sua sinceridade Em cantar qualquer mulher Sua sinceridade Eu vou largar o luxo Por sua simplicidade Sei que o vaqueiro ama Quando é amado E ela me disse assim Aí eu vou largar o luxo Eu vou largar o luxo Por sua simplicidade Sei que o vaqueiro ama Quando é Eu vou largar o luxo E ela me disse Mas quando é amado Eu vou largar o luxo Balada no interior é piseio É chamador na borda no meio do terreiro Ninguém fica parado na frente do paredão O couro tá comendo, levantando poeirão Chama na borda, babá É o vazio da Dani Sousa E a galera tá curtindo, chama a borda no chão Pegada no piseiro, tá a maior sensação Agora tô trazendo a nova floreografia É o vazio da Dani Sousa no piseiro da Bahia Galera tá curtindo, chama a borda no chão Pegada no piseiro, tá a maior sensação Agora tô trazendo a nova floreografia É o vazio da Dani Sousa no piseiro da Bahia Chama, chama, chama na borda, chama a Dani Sousa Chama na borda, chama a borda, chama a borda no chão E a galera tá curtindo, chama a borda no chão Pegada no piseiro, tá a maior sensação Agora tô trazendo a nova floreografia É o vazio da Dani Sousa no piseiro da Bahia Galera tá curtindo, chama a borda no chão E a galera tá curtindo, chama a borda no chão Pegada no piseiro, tá a maior sensação Agora tô trazendo a nova floreografia É o vazio da Dani Sousa no piseiro da Bahia Chama, chama, chama na borda, chama a Dani Sousa O passe que a galera gosta Chama, chama, chama que o piseiro estourou E o passe da Dani Sousa, a galera já pegou Chama, chama, chama na borda, chama a Dani Sousa O passe que a galera gosta Chama, chama que o piseiro estourou E o passe da Dani Sousa, a galera já pegou Vem nesse passinho, menino É o passinho da Dani Sousa O estouro da Bahia Estourou Olha, vaqueiro sou eu, vivo trânsito em lugar Aqui o meu parceiro é o meu cavalo Vaqueiro sou eu, gosto de vaquejada Whisky do bom, mulher e cerveja gelada Puxa, minha pegada É repertório novo, os fanos e carro vivo Chego o fim de semana, já tô preparado Meu cavalo selado, hoje tem peça de gado Tá no meu caminhão, já tá tudo montado Partiu pra vaquejada, tá vaqueiro, vai testado E pra entrar na pista, passa um oração Quando chegar na faixa, amor, derruba, põe no chão E na arquibancada, mulherada grita Vaqueiro vai correr, tá ficando bem na fita Vaqueiro sou eu, vivo trânsito em lugar Aqui o meu parceiro é o meu cavalo Vaqueiro sou eu, gosto de vaquejada Whisky do bom, mulher e cerveja gelada Olha, vaqueiro sou eu, vivo trânsito em lugar Aqui o meu parceiro é o meu cavalo Vaqueiro sou eu, gosto de vaquejada Whisky do bom, mulher e cerveja gelada Aretão, metralha, toca que é sucesso, menino Chegou o fim de semana, já tô preparado Meu cavalo selado, hoje tempestade ligado E no meu caminhão, já tá tudo montado Partiu pra vaquejada, tá vaqueiro, vai testado E pra entrar na pista, passa um oração Quando chegar na faixa, amor, derruba, põe no chão E na arquibancada, mulherada grita Vaqueiro vai correr, tá ficando bem na fita Vaqueiro sou eu, vivo trânsito em lugar Aqui o meu parceiro é o meu cavalo Vaqueiro sou eu, gosto de vaquejada Whisky do bom, mulher e cerveja gelada Olha, vaqueiro sou eu, vivo trânsito em lugar Aqui o meu parceiro é o meu cavalo Vaqueiro sou eu, gosto de vaquejada Whisky do bom, mulher e cerveja gelada É o PC, gravações, o moral de bom Jesus Olá, batamos junto, irmã Show, papai E essas manuzinhas ao vivo Estourou Eita porra Mas o sucesso apaixonado Os manuzinhas ao vivo É na pegada do momento Quando eu olhei pra ela Eu percebi que ela olhou pra mim Meu lindo sorriso Eu entendi que ela tá afim Ela é linda, perfeita Eu já tô decidido Se quiser a gente casar Casar, 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 casar Ela é linda, perfeita Moça direita, mulher pra casar E eu vou fazer tudo E eu vou fazer tudo Além de casa, amor Além de casa, amor Além de casa, amor O Vaqueiro apaixonou Além de casa, amor O Vaqueiro apaixonou Se você pensa que pode me conquistar Com essa conversa Você tá certa Se achar mesmo que vai me ganhar Com esse teu corpo Acertou de novo E se imaginou Que eu ia pôr minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se achar mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa quem vai ter de novo Beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa quem vai ter de novo Beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Vem, bebê Seus manos de hip Repertório novo E se imaginou Que eu ia pôr minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se achar mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa quem vai ter de novo Beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa quem vai ter de novo Beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa quem vai ter de novo Beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa quem vai ter de novo Beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo Com um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E pra cantar comigo Chega pra cada parceira E o Tomende Oh, preto velho Deixa comigo, nego duro Os mano VIP Falando de amor Ah, moleque Ah, moleque A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso Que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, 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 oh Amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Solta que é sucesso, negão, repertório louco A quarentena é difícil, menino, e pra machucar a mulher foi embora e me deixou Volta, bebê Tá complicado, eita, quarentena difícil, ó Deus do céu Eu já não sei o que fazer, já faz três meses que está fora do normal Com o isolamento social E a pandemia, eu nunca vi coisa igual Todas as áreas da minha vida, ela fez mal Do financeiro ao sentimental De tanto tédio em casa, a mulher revoltou E me enjogou na cara as coisas que eu já fiz E até coronavírus, olha o que ele faz Faz viver no presente as coisas que deixou pra trás E foi na quarentena que ela terminou Me deixou sem saída de esquecer o seu amor Foi só o castigo, já chega a beber Não tem pra onde ir, nem a quem recorrer E foi na quarentena que ela terminou Me deixou sem saída de esquecer o seu amor Foi só o castigo, já chega a beber Não tem pra onde ir, nem a quem recorrer E a pandemia Eu nunca vi coisa igual Todas as áreas da minha vida, ela fez mal Do financeiro ao sentimental De tanto tédio em casa, a mulher revoltou E me enjogou na cara as coisas que eu já fiz E até coronavírus, olha o que ele faz Faz viver no presente as coisas que deixou pra trás E foi na quarentena que ela terminou Me deixou sem saída de esquecer o seu amor Foi só o castigo, já chega a beber Não tem pra onde ir, nem a quem recorrer E foi na quarentena que ela terminou Me deixou sem saída de esquecer o seu amor Foi só o castigo, já chega a beber Não tem pra onde ir, nem a quem recorrer Não tem pra onde ir, nem a quem recorrer Não tem pra onde ir, nem a quem recorrer Não tem pra onde ir, nem a quem recorrer Não tem pra onde ir, nem a quem recorrer Nasci na roça, lá fui criado Pensando pra boca apaixonado Pela natureza, tava ligado O meu lugar é o meu reino encantado Vou pra lagoa, pescar um peixe Vou pro burral, tirar um leite Aqui nós arranca, brotar um pé Diferente da cidade que cê sabe como é E a tranquilidade que tem na zona rural Por isso que eu falo que não vou pra capital E a tranquilidade que tem na zona rural Por isso que eu falo que não vou pra capital Pode me chamar de bruto, de roceiro e maturo Isso aqui pra mim é luxo, nós assenta com o que tem Eu não sou rico, mas tenho felicidade Tem a minha liberdade, isso é o que me faz bem Pode me chamar de bruto, de roceiro e maturo Isso aqui pra mim é luxo, nós assenta com o que tem Eu não sou rico, mas tenho felicidade Tem a minha liberdade, isso é o que me faz bem Na pegada do rocker, é repertório do menino Os malzinhos ao vivo Vou pra lagoa, cascar um beijo Vou pro burral, tirar um leite Aqui nós arranca, brotar no pé Diferente da cidade que cê sabe como é E a tranquilidade que tem na zona rural Por isso que eu falo que não vou pra capital E a tranquilidade que tem na zona rural Por isso que eu falo que não vou pra capital Pode me chamar de bruto, de roceiro e maturo Isso aqui pra mim é luxo, nós assenta com o que tem Eu não sou rico, mas tenho felicidade Tem a minha liberdade, isso é o que me faz bem Pode me chamar de bruto, de roceiro e maturo Isso aqui pra mim é luxo, nós assenta com o que tem Eu não sou rico, mas tenho felicidade Tem a minha liberdade, isso é o que me faz bem A minha história não acerta Eu é o vaqueiro, meu irmão